Tem sempre os que te rodeiam Fazendo festa pra te alegrar Nas horas que tens pra lhe recompensar São fiéis amigos Amigos são os que na aflição Estão lado a lado contigo Chorando quando choras Te auxiliando nas piores horas Fazendo o mundo ficar colorido Quando precisas de um amigo Este alguém te desampara vai embora Não olhe ao que pra trás ficou Não se importa com a tua dor Neste momento uma angústia na alma Uma perda, uma dor, uma falta de calma Somente Jesus com a sua luz Faz você feliz Sem te cobrar, sem te humilhar Jesus, o amigo maior Nunca te deixou só Hoje Ele quer te amparar Jesus, o amigo maior Nunca te deixou só Hoje Ele quer te amparar Jesus, o amigo maior Nunca te deixou só Hoje Ele quer te amparar Assim diz o Senhor Assim diz o Senhor Eu sou o alfa e o ômega O princípio e o fim A quem tiver sede De graça me darei a beber da fonte da água da vida Aquele que vencer Herdará estas coisas E eu serei o seu Deus E Ele será meu filho Eu não vou desistir na caminhada Nem largar a cruz que me foi dada Por isso estou aqui pra adorar Meu coração entregar Não troco Jesus por nada O inimigo quer me destruir Mas Ele não vai conseguir Eu louvo ao meu Deus de coração E tenho a convicção Que daqui eu vou partir Eu voarei Eu voarei Eu partirei Encontrarei Jesus de Nazaré Eu vou tocar Vou abraçar Lá eu verei Como Ele é Sou de Deus um vaso escolhido Para ministrar o Seu louvor Convocada Convocada para ganhar vidas Que estavam destruídas Eu entrego ao Senhor Foi me confiado essa missão E eu não posso desistir Eu louvo ao meu Deus de coração Eu louvo ao meu Deus de coração E tenho a convicção Que daqui eu vou partir Eu voarei Eu partirei Encontrarei Encontrarei Jesus de Nazaré Encontrarei Jesus de Nazaré Eu vou tocar Vou abraçar Lá eu verei Eu abraçar Lá eu verei Como Ele é Eu voarei Eu partirei Encontrarei Jesus de Nazaré Eu vou tocar Eu vou tocar Vou abraçar Lá eu verei Como Ele é 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 Relativo Contrarei Jesus de Nazaré Muito bem, amados, queridos de Deus, irmãs, amadas, irmãos, queridos, a Pai do Senhor Jesus, Deus abençoe vocês, Deus abençoe poderosamente a sua vida. Estamos aqui para mais uma Clínica da Alma, Glória a Jesus. Nós vamos trazer uns dois ou três conselhos para direcionarmos ao povo de Deus, mas como sempre fazemos, vamos orar, né? Vamos fazer uma oração pedindo Pai, no nome de Jesus Cristo, Deus. Deus, nós estamos aqui com esta Clínica da Alma em Teu nome. Sim, Deus, porque o povo não quer ouvir a voz do homem, sim a Tua voz. Que os conselhos sejam direcionados pelo Teu Santo Espírito, através da Tua santa e poderosa Palavra. Abençoa, meu Deus, a cada um que aqui está. É o que eu te peço, Deus, no nome de Jesus Cristo, que o Senhor possa direcionar cada conselho, mostrando na Tua Palavra os caminhos que devem ser seguidos. Abençoa todos que já estão conosco, os que vão chegar, os que vão assistir em outros dias e outros horários. É o que pedimos, no nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos ver, leva-se aqui, ó. Glória a Deus. Muito bem. Vamos trazer o primeiro conselho, meus. Avisando aos irmãos que estão conosco aqui, tanto pelo Instagram, como pelo aplicativo, né? Quem está conosco, pode também pedir conselhos pelo e-mail. É a maneira de você ser atendido imediatamente, é pelo e-mail. Pastor Chico Chagas, arroba gmail.com Peço às moderadoras que coloquem. Pastor Chico Chagas, tudo minúsculo, tudo emendado, arroba gmail.com Chico com CH, Chagas com CH. Amém. É... Já liguei o aplicativo, viu, Sônia Inácio? Está ligado já. Deus abençoe, Sônia. Então, vamos trazer um primeiro conselho em áudio. Estamos também pelo Instagram, arroba pastorchicochagas, siga-me. Me siga aí. Inscreva-se no canal, você que está nos acompanhando, mas que não é inscrito, inscreva-se no canal. Também estamos compartilhando no Facebook. Muitos conselhos chegando, irmãos, muitos. Muitos conselhos chegando, né? E a gente louva a Deus pela vida de cada um dos irmãos que estão conosco aqui. Mas que não é inscrito, inscreva-se no canal. Compartilhe aí com as pessoas que você ama, com as pessoas da sua família. Glória a Deus. Estou vendo aqui uma palavra de Deus, de Jeremias 30, 17. Mas eu lhe darei saúde novamente, curarei as suas feridas. Eu, Senhor, estou falando. Eita, essa palavra vai falar com alguém aí. Amém? É uma alegria muito grande estar com vocês. Aguarde só um pouquinho aqui, que eu estou compartilhando nos grupos da igreja aqui em Mossoró. Também em alguns lugares, né? A Clínica da Alma é um dos programas mais conhecidos do canal do Pastor Chico Chagas, da Rádio TV Pão da Vida, porque você vai encontrar muitas pessoas que vão dizer assim, eu conheci o Senhor, Pastor, na Clínica da Alma. Tem alguém aqui que me conheceu através da Clínica da Alma? As moderadoras já estão colocando aí os telefones e o e-mail. Nós vamos atender conselhos já com algum tempo que foi solicitado, né? Glória a Deus por isso. Mas conselhos também, às vezes as pessoas pedem um conselho com urgência. Pastor, precisaria desse conselho aqui. Estou aguardando um aconselhamento para tomar uma decisão na minha vida. Acontece muito isso também. Glória a Deus. Muito bem, vamos começar com o primeiro conselho. Eu vou atender primeiro um conselho em áudio. Olha aqui a quantidade de irmãs e irmãos que colocaram. Eu, Pastor, conheci o Senhor através da Clínica da Alma. Amém. Que maravilha, né? Glória ao Santo Nome de Jesus por tudo isso. Pronto, vamos ouvir esse primeiro conselho aqui com as pessoas. A paz do Senhor, bom dia. A paz. Gostou. Queria um conselho. Estou até supondo a vida à distância. Não gostaria de ser identificada, pois é muito sério esse conselho que eu queria. Eu tenho 64 anos, meu marido também. Nós somos casados agora em março. Vai fazer 45 anos que nós casamos. Temos só uma filha que já é casada. Temos dois netinhos. Então, eu vou encurtando o áudio. Então, praticamente 45 anos de casada. Há um ano atrás, há um ano atrás, nosso celular, meu e dele, a gente tem a senha, tudo. E o ano passado eu vi no celular dele fotos, fotos não. Então, ele entrava no grupo, ele tinha um grupo de coroas apaixonadas, mulheres surpreendentes. Então, ele participava desses grupos com as mulheres, assim, vestidas com peças pequenas, com roupas insinuantes, assim, horríveis, horríveis. Então, eu vi tudo. Fiquei muito chateada. Por quê? Pastor, nós dois servemos o Senhor. Nós dois servemos o Senhor. Então, eu fiquei muito chateada. Falei com ele tudo. Ele falou, ah, o que que tem, não sei o quê. Falei, meu Deus, você participa dos grupos que ele acionava, esses grupos. Eu entrava pra ver essas mulheres, assim. Mulher de todo o tempo, menos que parecia comigo. Então, pastor, eu fiquei muito triste, muito triste. Mas, assim, entre linhas, ele conversou comigo. Pedia desculpa, mesmo, mesmo, como ele falou, mesmo achando que não tinha nada a ver. Como eu falei pro Senhor, nós dois somos crente há 23 anos, pastor, da mesma igreja. Há 23 anos a gente vai na igreja, sempre de mãos dadas, que a gente namorou, né, há quatro anos antes de casar. Sempre aquele namoro antigo, de mãos dadas, tudo. Então, na minha igreja, eu faço parte do grupo da liderança das senhoras. Então, os casais mais novos, assim, até me procuram pra pedir algum conselho, alguma coisa. E falam, eu sinto que a igreja tem eu e ele como referência. Que a gente sempre tá sentado junto, de mãozinha dada. Aí, esse ano, por algumas vezes, ele não pegava na mão. Aí, eu cheguei em casa e falei, nossa, por que você não tá pegando na minha mão? Ele falou, ah, eu percebo que tá difícil, não consigo me ligar no culto, não sei o quê. Não, tá bom. Aí, outra vez, também, ele falou, ah, que tá muito calor. Sabe, evitando pegar na mão. Parece bobagem, mas não é bobagem, pastor, porque a vida inteira a gente tá de uma fome e agora tá mudando. Aí, eu falei, não, amor, não é por nada, não. Primeiro que eu gosto sempre a gente, a vida inteira, sentadinho, de mão dada, tudo. E a igreja, não somos uma referência, assim. Aí, eles podem pensar, nossa, será que tão brigada? Agora, é um ritual, isso é um ritual pra gente viver sempre de mão dada? Não, tá bom, vamos brigar, não. Aí, agora, pastor, ontem, essas coisas, aí ontem, eu tava aqui em casa, tudo. A gente sempre, ou eu, ou ele à noite, assim, ou eu, no meu celular, ou no dele, a gente coloca pra ouvir o culto, ou a clínica da alma, alguma coisa. Quando a noite, a gente coloca, quando o meu celular tava descarregado, era no dele. Aí, terminou, eram umas duas horas da manhã, eu fui pegar pra mudar pra pôr em outra coisa. Tinha terminado o culto no lar, eu falei, vou pôr uma oração, sempre a gente coloca. Aí, mexendo, quando passa, assim, como era no YouTube, passou, aí eu fui vendo os, os vídeos, assistido por ele, pastor, do céu. Vídeos daquelas, das mulheres daquele jeito, com aquelas posições pra lá e pra cá, vários vídeos, eu fiquei, nossa, meu Deus, eu só falei, o que é isso? Era de madrugada isso, tudo, falei, fui no outro mundo e voltei. Aí, quando foi, durante o dia, tudo, fiquei pedindo a Deus pra ir conversar com ele, passou o dia inteiro, a noite, nossa, eu fui conversar com ele, falei, mostrei, falei, olha, os vídeos que eu assisto, não sei o que, aí eu, e você tá assistindo esses vídeos, passei assim pra ele, ele ficou olhando, ele falou, e daí? Assista o que eu quiser, eu sou homem. Falei, nossa, amor, que falta de respeito, eu sei que você é homem, nós temos 64 anos, agora nós, isso é uma falta de respeito, nós somos crentes, ficar vendo essas coisas, ai, pastor, eu falei, eu vejo o que eu quero, mas, pastor, eu fiquei muito triste, muito acabada, muito, agora, dentro de mim, parece que desmanchou tudo, distorceu tudo, meu Deus, meu companheiro, meu amor, meu amigo, meu marido, de tantos anos, tudo bem, tudo bem, ele pode até ver essas coisas, mas o jeito de falar, tô muito triste, muito acabada, queria um conselho, pastor, claro, claro, pastor, nessa, nós temos uma família, não sei lá o nome, não sei lá o nome, claro que eu não vou separar dele, mas não é a mesma coisa, e eu, dentro de mim, eu nem quero que seja mais, não quero, porque vem acontecendo essas coisas, eu venho, venho na frieza dele, e ele não é obrigado mesmo, depois de tantos anos, ser a mesma coisa, se ele não é, eu não vou exigir, mas eu queria que o pastor me orientasse, eu estou muito triste, estou muito magoada, ele é uma pessoa que, se a gente for conversar, ele já vem ficando bravo, bravo, reverte tudo, ele é a vítima, e olha, pastor, por favor, me aconselhe alguma coisa, como eu estou triste, como eu estou amargurada, vou guardar isso para mim, vou contar para ninguém que eu tenho vergonha, eu fico muito triste, desde já, muito obrigado, que Deus abençoe, toda a família Pão da Vida, amo vocês. Amém, minha amada, amada, eu tenho duas palavras, uma palavra para você, e uma palavra para ele, e eu espero que ele, possa ouvir esse conselho, né, vocês têm a minha idade, eu vou fazer 64 agora em julho, a primeira palavra, que eu quero dar a vocês, está em Mateus capítulo 6, a partir do versículo 19, Vou fazer toda essa leitura, para depois chegar onde quero chegar. A palavra diz, Não ajunteis para vós tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem os consomem, onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntai para vós tesouros no céu, onde nem a traça, nem a ferrugem os consomem, nem os ladrões minam ou roubam, Porque onde estiver o teu tesouro, aí também estará o teu coração. Agora preste atenção, a partir do versículo 22 diz, A candeia do corpo são os olhos, de sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes são tais trevas. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar a um e amar o outro, ou há de dedicar-se a um e desprezar o outro. Não podeis-se vir a Deus as riquezas. Essa palavra é uma palavra muito apropriada para isso, como também a palavra que está em 1 Pedro, deixa eu pegar a carta de Pedro aqui, 1 Pedro 3. Primeiro eu queria falar dessa daqui, que é um aconselhamento para ele, porque a palavra de Deus está dizendo que, se os nossos olhos forem maus, todo o nosso corpo será, será trevas. Um homem com 64 anos de idade, mesmo que ele fosse jovem, mas com 64 anos de idade, apreciando a pornografia, apreciando essas bandejas do diabo, isso é algo muito perigoso, primeiro porque, pela lógica, um homem com essa idade, ele pode a qualquer momento ter uma morte súbita. E como é que ele vai se encontrar com Deus? Se vindo a dois senhores, se vindo a Deus e ao diabo. O conselho que eu dou para ele é que ele procure se corrigir. Não, eu sou homem, eu posso ver. Não, você é homem, mas você é filho de Deus, você é crente, você está em uma igreja. Então, logo nós temos que pagar um preço. O preço da renúncia do pecado, às vezes, é difícil, mas é o preço que nós temos que pagar. Nós que vivemos para Deus, temos que consagrar tudo o que é nosso e tudo o que pertence ao nosso corpo. Temos que consagrar. 1 Coríntios, capítulo 3, versículos 16 e 17, a palavra de Deus diz, Não sabeis vós, que sois templo e morado do Espírito Santo, e que o Espírito Santo habita em vós? Se você destruir o templo de Deus, que é você, Deus o destruirá. Então, se os meus olhos contemplam as coisas que Deus faz, as curas, as maravilhas, suas criações, a própria natureza, todas as coisas que Deus cria, como é que esses olhos agora vão ver aquilo que o diabo está fazendo? Não, eu tenho que me abster disso, porque a palavra de Deus diz que aquele que é amigo do mundo é inimigo de Deus. Então, logo, por que pornografia, mulheres nuas, imposições indecentes, essas coisas, é tudo coisa do diabo. O homem, ele pode fazer amor até não aguentar fazer com a sua esposa. Não tem problema nenhum. A palavra de Deus diz, goza a tua vida, na tua mocidade, com a mulher do teu conserto. Com a mulher do conserto, tudo bem. Está valendo. Vamos nos amar toda hora. Pronto, se tiver exposição para isso, não há pecado nenhum nisso. Não há pecado nenhum em você amar sua esposa, sua esposa lhe amar, sem problema nenhum, qualquer hora, qualquer dia, em qualquer lugar. Em qualquer lugar, vírgula, né? Porque não pode ser em lugar também que sirva de escândalo. Tem que ser em lugar adequado. Bom, para você, eu deixo, minha amada irmã, 1 Pedro, capítulo 3, versículo 1, que diz, Semelhantemente, vós, mulheres, sede submissas aos vossos maridos, para que também, se algum deles não obedece a palavra, e o seu marido, nesse momento, não está obedecendo, seja um ganho sem palavras pelo procedimento da sua mulher. Você falou certo, você chamou a atenção dele, mas agora chega. Não passa mais na cara, não reclama mais, deixe-o à vontade. Deixe ele à vontade. Entendeu? Eu somente oro e peço a Deus para abrir os olhos espirituais dele, porque, às vezes, os olhos que estão abertos são os olhos carnais. São os olhos voltados para as coisas do mundo. Agora, Deus abre os olhos espirituais para que ele veja a tua glória. Né? Porque a Bíblia Sagrada vai dizer que o Espírito está falando do Espírito do homem. Não é o Espírito Santo, é o Espírito do homem. O Espírito que Deus deu a ele. Milita. Milita, vem de militar, vem de guerra, vem de luta. Milita contra a carne. E a carne milita contra o Espírito. Essa palavra de Deus está dizendo que tem uma guerra aqui dentro de nós. O desejo carnal e o desejo de se vir a Deus. Você vai ver Paulo escrevendo aos romanos no capítulo de número 7. Ele vai narrar uma guerra terrível dentro dele mesmo. Ele diz a partir do versículo 14 do Romanos 7 Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal. Vendido sobre o pecado. Pois o que faço isso não quero. Porém o que eu quero isso eu não pratico, não faço. Mas o que aborreço é isso que eu faço. E se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Agora, porém, não sou mais eu que faço isto, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Com efeito querer, o bem está em mim. Mas efetuá-lo não está. Ele está dizendo que eu tenho vontade de fazer o bem, mas não faço. Mas aquilo que não é bem, eu não quero fazer, mas faço. Pois não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse eu faço. Ora, se eu faço o que não quero, já não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então esta lei em mim, que mesmo querendo eu fazer o bem, o mal está comigo. Porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, guerreando contra a lei do meu entendimento, e me levando cativo à lei do pecado, que está nos meus membros. Vocês estão entendendo essa palavra? E ele diz, miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Ele está dizendo, quem é que vai me livrar dessa guerra? Se eu quero ser santo, mas a minha carne não deixa? Graças a Deus, por Jesus Cristo, nosso Senhor, de modo que eu mesmo com entendimento, sirvo à lei de Deus, mas com a carne à lei do pecado. Ele está falando de um conflito interior muito grande. As pessoas mesmas na idade avançada, como é o caso do seu marido, cometem esses pecados, mas elas têm essa guerra dentro delas, porque a palavra de Deus, o próprio Espírito Santo, vai tentar tirar elas desse mundo de pecado para trazer para a santidade, quando Jesus disse ser de santo assim como sou, quando Paulo disse ser de meus imitadores, como imitador de Cristo sou, a essa guerra interior dentro de cada um de nós. tem outro conselho aqui. Meu conselho, irmã, fique caladinha, não adianta ficar passando isso em rosto nele, dizendo que ele errou, que ele fez isso, não. Ore, seja esposa, companheira, compreensiva, e o resto Deus faz. Vamos ouvir mais esse conselho. Vou contar um pouco da minha história para o Senhor. Fui casada há 15 anos e me separei. Tive dois filhos, me separei por várias traições. ele me magoava muito com palavras. Então, decidi me separar. Depois, passei seis anos sem ficar com ninguém, né? Entrei num aplicativo de relacionamento, aí encontrei meu esposo atual, que é agora. E a gente conversando, ele veio conhecer a minha família. Ele é da Bahia. Veio conhecer minha família. Minha família gostou muito dele. Meus filhos também gostaram muito dele. Ele mostrou ser uma pessoa muito boa. Depois, fui, viajei, e fui conhecer a família dele. Ao passar, depois de dois anos, eu decidi que queria casar. Como eu tinha aceitado, fazia um ano que eu tinha aceitado a Jesus, eu não achava justo eu ficar em pecado, né? porque eu me sentia eu me sentia como eu estivesse pecando para Deus. Não estava certo. Então, decidi casar com ele. Perguntei se ele queria. Ele disse que sim. Podia botar os papéis. Ele disse que sempre era o desejo dele casar, né? Depois disso, que a gente casou, ele nem passou a lua de mel comigo, né? Foi embora para a Bahia porque tinha que ir trabalhar. E foi-se embora. Passou um tempo, ele viajou da Bahia para outra cidade para trabalhar e queria que eu fosse para lá no Natal. Só que não deu certo para mim ir para lá, né? Foi aí que começou os nossos problemas. Ele queria que eu viajasse. Eu disse que não podia viajar. E ele ficou com raiva. Eu disse a ele que ia nas minhas férias, que minhas férias foram agora em fevereiro. Assim que eu entrei de férias, fui e viajei para a Bahia, para onde ele estava, né? Ele tinha voltado do trabalho e estava na Bahia me esperando. E daí, quando eu cheguei lá, quando ele foi me pegar na parada de ônibus, ele foi muito, como eu posso dizer, muito seco comigo. Mal falou comigo, né? Mal falou comigo. E fomos para a casa dele. Chegamos lá, a mãe dele me recebeu muito bem, mas ele todo esquisito. Com três dias depois, eu fui bulindo as coisas dele, para procurar algo que eu estava precisando, encontrei três camisinhas. Aí passou a quinta, passou a sexta, e eu pedindo a Deus, né? Para Deus me direcionar o que eu poderia dizer para ele. Aí, quando foi no sábado, eu conversei com ele pela manhã, né? Perguntei a ele o que significava aquelas três camisinhas. Aí ele falou para mim que nada. Eu disse, nada? Como assim, nada? Quando eu me relacionei com você, foi a primeira coisa que eu pedi a você. Não me traia, não me traia. Chegue para mim e diga que não dá certo. Mas não me traia. Eu sei que ele disse, para mim, né? Só não tem três, não. Tem mais guardada. Eu, naquela hora, o mundo caiu sobre mim, né? Eu fiquei sem ação, mas também, pastor, não briguei nem nada. Quando foi no sábado à noite, ele foi me deixar na rodoviária para pegar o ônibus para voltar para cá, para Mossoró. E nada de conversar comigo, né? E me tratando muito mal. Sempre me tratando mal. Só que eu voltei, né? Voltei me questionando onde foi que eu errei. Mas penso eu que não errei em nenhum momento com ele, porque eu sempre fui fiel a ele. Infelizmente, ele não foi fiel a mim. Mas ele sempre conversa com minha mãe, né? Sobre como é que ela está. E minha mãe perguntou a ele o que foi que... Se ele já tinha falado comigo. Aí ele falou que não. Ainda não tinha falado comigo, não. Porque eu era muito briguenta, né? E tudo fazia uma confusão. Só que eu já tinha falado para minha mãe o que tinha acontecido. E espero que ele... Eu esperava que ele também falasse. Mas... Estamos sem se falar, né? Ele está esperando que eu ligue. Eu não liguei. Quando foi dia 1º de março, ele mandou uma mensagem para mim me desejando um feliz aniversário. Eu coloquei só obrigado. Estamos sem se falar até hoje. Aí decidi fazer uma campanha pedindo direcionamento a Deus, né? Se aquele casamento era de Deus. Porque se não fosse que Deus tirasse da minha vida. Mas... Eu fiz uma campanha pedindo ao Senhor, falando com Deus. Senhor, se dia 1º de março ele ligar para mim ou... mandar alguma mensagem. Aí o Senhor está me confirmando que ele é o homem que eu tenho que esperar. Aí, pastor, eu gostaria que o Senhor me desse um conselho. o que é que eu faço? Eu espero ele me ligar ou eu ligo para ele, para a gente novamente conversar sobre esse assunto. Detalhe, pastor. A mãe dele é evangélica. Ele já foi evangélico. E... Deus já falou para a mãe dele que tinham chamado com ele para ele pregar a palavra. mas só que ele resiste, né? Ele fala muito mal dos crentes. Ele fica resistindo. E... A mãe dele fica triste. Eu também fico triste, né? Porque eu sei que Deus tem algo melhor na vida dele, mas ele não entende isso. E Deus já deu muitos livramentos a eles. A ele. Então, pastor, eu peço que o Senhor possa orar por a gente. E... Espero que o Senhor me aconselhe o que eu devo fazer. Amém, minha amada. Amada, as mudanças que Deus realiza na vida do povo são feitas com longanimidade. Longanimidade é um fruto do Espírito Santo. Longanimidade, está dizendo longo. É um tempo longo. É um tempo de aperfeiçoamento. Né? Você diz que a mãe dele é crente, que o pai dele, que a mãe dele já recebeu de Deus a promessa que ele tinha um chamado. Né? E a pessoa entre aceitar Jesus e tomar posse do chamado, às vezes, leva um tempo. Você está sem falar com ele, eu acho que é um erro. Você deveria falar com ele, sim. Até porque, pelo que eu percebi aqui, você espiritualmente é mais próximo de Deus, ter mais intimidade com Deus do que ele. Então, você pode ajudá-lo nesse processo de chegar mais perto de Deus, de receber de Deus a atenção que ele precisa para entender o chamado de Deus. porque o homem, ele tem o coração mais duro. Você veja que Deus falava para o povo no deserto, Deus alimentando o povo, Deus dando codornizes, o aná do céu, água doce para beber, brotando água da rocha, e Deus disse, Moisés, esse povo tem a cabeça dura demais. O homem tem a cabeça muito dura. Por isso que a palavra de Deus diz que a palavra de Deus é martelo que esmiúça a penha, quebra a penha, penha é rocha, é pedra. Então, às vezes, você está chateada e despreza ele, mas o seu desprezo não vai resolver nada. É melhor você ficar perto para ir devagarinho e conversando e ajudando a ele a entender o chamado de Deus na vida dele para Deus dar a ele o caminho certo a ser seguido. E não é à toa que Deus chama a mulher de adjuntora, ajudadora, colaboradora, e uma mulher sábia, ela pode muito ajudar o homem na sua caminhada, e é isso que você deve fazer com paciência, com jeitinho, né? Porque, pode acreditar, tem gente que até frequenta a igreja, mas leva a mesma vida abundando que antes. Tá bom? Vai com calma. Calma, devagarinho, uma palavrinha aqui, outra ali, oração, clamando, ajeitando, para não perder o bicho bruto. Porque Deus quer lapidar ele e você é um dos instrumentos de lapidação na vida dele. Muito bem, a irmã está dizendo, pastor Chico Chagas, a nossa igreja está passando por um momento muito difícil. A nossa pastora é muito autoritária, intransigente. Muitos irmãos estão tristes e morrendo na fé com ela na direção da igreja. O presidente é o pai dela, um homem de Deus. ele não gosta de pregar só na santa ceia. Não tem amor pelos irmãos, não visita, faz acepção. O que devemos fazer, pastor? É. Orar. Orar, porque uma igreja, o pastor que não gosta de pregar, tem muitos pastores que não gostam. mas é uma pena porque a principal função do pastor é orientar o rebanho. É mostrar para o rebanho o caminho a ser seguido, minha irmã. Né? E não adianta a pessoa querer fazer as coisas do seu jeito, não, porque não é do seu jeito, é do jeito de Deus, é Deus que determina. A irmã está dizendo, gostaria de mandar um áudio para a clínica da alma te pedindo o conselho. Pode mandar. Viu? Vai ser um prazer te atender. Pastor, eu sou fulana, não vou dizer o nome dela, não. Eu tenho um restaurante na Itália com meu marido. O senhor me aconselhou sobre os dízimos. Eu já dou o meu dízimo do dinheiro que é separado para mim. São dois mil euros, eu dou cinquenta euros de um voto que fiz com a casa do pai. Como faz para dar o dízimo da empresa se no momento não temos lucro, mas dívidas? No momento temos muitas dívidas, pastor. O meu restaurante fica em Marentino, uma cidade pequena do estado de Torino. Sou pão da vida que é a distância desde 2019. Obrigado por orar por nós e por essa obra maravilhosa. Ore pelo meu filho Lucas, Gustavo e Thais e pelos meus colaboradores. Bom, se o restaurante não está dando lucro, então não tem dízimo, né? O que você tem que fazer é pedir a Deus a estratégia para que o restaurante dê lucro. Márcia Albuquerque, estamos ao vivo, sim, agora, viu Márcia? Márcia está perguntando aqui no Instagram se estamos ao vivo. Estamos ao vivo, amada. Viu, amada Aline? Pedir a Deus a estratégia para esse restaurante dar lucro, que o Senhor abençoe vocês aí, que faça multiplicar, que dê estratégia para vocês vencerem. Amém? Rapaz, Senhor, boa noite. Me ajude. Meu esposo me repudia. Não fala comigo. Não me tem em nenhuma rede social e ainda me bloqueou de ligações. Eu não sei mais o que fazer para mudar isso. Eu sou evangélica faz quatro anos e faço tudo conforme a palavra, mas está impossível conviver e também não temos relações sexuais nem mesmo um selinho, nem mesmo um beijinho, um selinho. Me ajude, pastor. Estou sem rumo. Rapaz, boa noite. Espero um conselho do Senhor para direcionar a minha vida. é uma situação, né? É uma situação. Tem homens que querem ter uma mulher apenas para dizer que tem a mulher. É minha esposa, mas não cumpre com nada, porque o casamento tem obrigações do homem para com a mulher e da mulher para com o homem. E uma das obrigações é fazer a pessoa feliz. Como é que é feliz assim? Como é que pode ser feliz desse jeito? Amada, no seu caso aqui, você tem que fazer tudo para conquistar seu marido e despertar nele o interesse por você. Né? O interesse por você, porque olha, eu sempre gosto de dizer isso para as irmãs entenderem. o homem é diferente da mulher. O homem, ele é cheio de coisas que são como chaves que viram na vida dele e ele... Por exemplo, tem homem que quando ele busca a esposa dele para fazer amor com ela e ela rejeita ele, ela repudia, ele se tranca por muitos dias. Porque você já prestou atenção que o homem imediatista tudo que ele quer na hora. Vocês são mulheres, têm maridos e sabem que é assim. E às vezes o homem não quer nem respeitar a indisposição, às vezes, até o estado de saúde dessa mulher. Então, ele se trava quando ele chama a mulher para... A mulher não vai, pronto, ele trava. Fica dias, às vezes, tem dias que fica até mês. e há um bloqueio. Porque quando o homem recebe o não da mulher, ele pensa que toda a vida que for chamar ela, ela vai dizer não e ele trava. Isso é uma verdade. Não tem nada de segredo nisso não, é uma verdade. Então, tem que saber tratar direitinho. Tem um jeito de você dizer não. A irmã está dizendo aqui no Instagram, me ajude, pastor. Cadê? Deixa eu ver aqui. É, me ajude, pastor. Meu esposo é muito zangado e muito impossível. Eu não posso nem ter amizades. Não posso conversar com ninguém nem mesmo com minha vizinha. ele é diácono. Mas me xinga muito. Nesse caso aí, o ideal seria você conversar com o seu pastor. Ele é diácono, é obreiro da casa de Deus. O pastor chama ele e tem uma conversa com ele. Porque o homem, quando ele é obreiro da casa de Deus, a primeira coisa que ele tem que ter como observação e a palavra de Deus e Deus manda que ele ame a sua mulher como Jesus ama a igreja. Como é que você vai amar uma mulher xingando ela? A palavra diz lá em Efésios, capítulo 5, que o homem apresenta a sua mulher sem mácula, sem ruga, sem defeito. Como é que você vai apresentar uma mulher sem defeito se você é o primeiro a botar defeito nela? tem que pregar a palavra para ele e ensinar porque tem muita gente que está na igreja mas não se liga muito em palavra não. Está lá porque os outros foram, eu vou também. Mas converse com o seu pastor, minha amada, para o seu pastor dar uns conselhos para ele, viu? Amém? É muito chata a convivência entre o homem e uma mulher com todo esse descaso, o homem querendo, a mulher querendo consertar as coisas. Boa noite, pastor, queria um conselho, eu sou casado há 14 anos, eu descobri há dois anos atrás que meu marido me trai a vida inteira, inclusive com uma amiga minha. Não consigo perdoar e não acredito mais nele. O que faço, pastor? Quero pedir o divórcio, mas tenho medo de me arrepender. Ele disse que mudou, mas eu não acredito. Me dá um conselho, por favor? É, você precisa acreditar. Perdoar ele, dar uma chance, porque é melhor você acreditar e dar uma chance do que amanhã ou depois você se arrepender porque não deu. Porque coisa difícil é quando você se separa de uma pessoa e descobre que lá na frente aquela pessoa poderia estar lhe fazendo feliz, mas agora está fazendo feliz a uma outra pessoa, porque ela já não está mais na sua vida e você vai sofrer por isso. Então, é muito importante que você saiba disso. Eu prefiro até às vezes ferir a minha alma, o meu coração, mas dar uma oportunidade, dar um perdão agora do que daqui a algum tempo dizer, oh rapaz, eu não perdoei, bem que eu queria ter perdoado, mas eu não perdoei, mas agora não tem mais jeito. Por quê? Porque já está com outra pessoa. Então, faça isso, minha amada. O perdão é de Deus e nós devemos perdoar. Amém? Tem mais um aqui, a Pai do Senhor, meus queridos e amados pastores, pastor Chico, pastora Jossa Neto, pastora Ângela e todos desta família maravilhosa. Pastores, estou em deserto, um deserto de dívidas, lutas, muito grande com meus filhos nos vícios, mas ouço o Senhor falar em maldição hereditária e na minha família existe uma falsidade, calúnia, existe muita falsidade, calúnia, mentira entre nós irmãos e eu fui uma mãe muito cruel com meus filhos, espancava, xingava, ficava com raiva do pai deles e descontava neles sem contar os conflitos da infância que tinha. Hoje vejo meus filhos todos infelizes, cheios de traumas, mágoas de mim, então Deus tem me feito ver que agora que estou na sua presença preciso sentar com eles e pedir perdão a eles por tudo que eu fiz a eles usar a autoridade que Deus nos deu, esmagar a cabeça da serpente, expulsar do meio da minha família e toda a minha parentela. O que eu quero do meu pastor é saber se tudo isso que veio na minha cabeça é de Deus ou é coisa da minha cabeça, porque eu sinto muita culpa, meu coração sangra com as ofensas desses meus dois filhos, se ferimos, estamos feridos, me ajude meu pastor, preciso de uma direção, fique na paz do Senhor. A sua estratégia está certa e é de Deus. Pedir perdão aos seus filhos, se redimir por tudo que você fez, é de Deus, é uma estratégia de Deus e levar seus filhos para os pés de Jesus Cristo. A melhor coisa que você vai fazer é isso aí. Realmente, não tem nada melhor do que isso. Comece pedindo perdão. Comece dizendo Deus me mudou, já não sou mais aquela velha criatura, agora sou uma mulher temente a Deus, agora sou uma mulher que sirva a Deus, me perdoe meus filhos, me dê a chance de fazê-los felizes, de ajudá-los na caminhada da vida. É por aí. É por aí, minha amada. Você está certíssima. Pastor, e se ele não me perdoar, aí você pediu. Perante Deus, você está perdoada. a pessoa pode, às vezes, não lhe perdoar, mas só pelo fato de você ter pedido, você já disse para Deus que o seu coração se abriu para perdoar e receber perdão. Amém? É isso aí. Vá por aí, peça perdão, se reúna com seus filhos, esteja mais presente na vida deles. A irmã está dizendo, peguei meu esposo no motel com outra pessoa. Eu não me separei dele, mas não consigo perdoar ele. Tenho nojo dele. O que eu faço, pastor? Isso deve fazer pouco tempo. Esses, esses acontecimentos, eles levam um tempo, um tempo de cura para você e para ele. E vocês precisam se dar um tempo para poder viver essa cura. Porque o inimigo tem usado tremendamente todos os meios para destruir os casais. E os casais têm que estar atentos. Porque as armações são muitas. Meu Deus, são muitas. O inimigo é cruel. E uma das coisas que ele coloca é exatamente você dizendo, eu tenho nojo dele. Eu não consigo mais nem olhar para ele. Tudo que o cão quer é isso. Separar a família. Por quê? Porque a família é o projeto de Deus que começou no Jardim do Éden com Adão e Eva. Então, o diabo vai tentar separar vocês mesmo de todo jeito. Então, procure evitar. Como assim, pastor? Perdoando. Se você perdoar ele, se perdoar, vai dar tudo certo. Muito bem. Vamos orar. Por hoje é só. Ficou muitos conselhos para amanhã. Mas a gente tem mais obrigações hoje. e precisamos orar agora. Eu quero orar dizendo, Pai, que a tua direção seja presente na vida das tuas filhas e dos teus filhos. Que haja, Senhor, perdão para aqueles que estão magoados, cheios de ira, de ódio. Deus, só quem pode tirar isso é o Senhor. só o Senhor tem o poder para reverter este caso. Só o Senhor tem o poder, Deus, para transformar vidas dilaceradas em vidas felizes. Abençoa, Paisinho, teus filhos e filhas. Enche-os, meu Pai, da tua santa e maravilhosa proteção. Abençoa todos que fazem esta obra junto conosco. É o que pedimos no nome de Jesus. Amém. Muito bem, amados. Obrigado. Deus abençoe. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua família. Continue procurando todas as formas de fazer felizes todos que fazem parte da sua vida. Tá bom? Deus abençoe você. Fica na paz do Senhor Jesus. Pastor Alexandre, Deus abençoe. Já cansado de lutar Diz meu Deus Não vou suportar a dor Se a joelha e a voz parecem não sair As lágrimas molham o teu rosto Teme por todo esse desgosto E já sem forças diz Vou desistir É aí que o teu Deus Chega com a troca Chega com a troca Te dá forças para lutar E armas pra ser campeão É assim Quando Ele chega Muda tudo pela vez Mas primeiro é preciso pagar o preço Se quer vitória tem que lutar E derramar a sua vida no altar Ele manda e tudo acontece Seu poder e glória resplandecem Até as conquistas desobedecem A voz desse meu Sua cor Transforma em alegria O sofrimento O que você sentia Como o vento Vai se dissipar E em grande não Você vai cantar E em grande não E em grande não